Fala galera do Integral TV, eu Fabrício Pacholoc, treinador da Arkinz, estou aqui hoje com Gabriel Zucanelli Vamos mostrar pra vocês um treino de peitoral, dicas, técnicas pra vocês melhorarem o treino de peitoral de vocês Vamos lá conferir? Então pessoal, treino de peitoral, quero mostrar pra vocês algumas técnicas Alguns erros comuns que a gente vê acontecendo na maior parte das academias Essa primeira dica que eu vou passar aqui, já vai valer pra todos os exercícios de peitoral Vamos lá mostrar pra galera, deita lá Faz o suprimento, é normal Vamos ver Então o que é muito comum de acontecer no treino de peitoral O cara sair do treino de peitoral sentindo muito ombro O que a gente vai fazer pra isso? Olha só, o Gabriel está subindo, olha a ação de deltóide anterior dele E a contração de peitoral, tá vendo? Então vamos fazer o seguinte Gabriel, eu quero que você faça o seguinte Você vai subir a cabeça do estado E a depressão do estado Agora vai fazer o movimento A hora que você subir, você vai tentar manter o ombro baixo E levantar o peito, o peito alto Isso, olha só Ele sempre escapula lá atrás Você vai fazer também que é lordosa, a memória até passa aqui embaixo E ombro pra trás E o peito pra frente Isso, olha só Não quer dizer que a gente não vai estar trabalhando o deltóide anterior Ele participa desse movimento Mas a gente vai estar fazendo uma técnica Pra diminuir a ação dele e aumentar a ação de peitoral Olha só, eu vou pedir pra ele fazer um leve giro No halter E no braço Pra ele ficar um pouco girado pra baixo Isso aqui a gente vai aliviar um pouco a articulação do ombro dele Então a gente vai aliviar um pouco a pressão articular do ombro E jogar mais pro peito Então essa dica aqui pro primeiro exercício Serve pro supino reto Serve pro voador Serve pro cross Sempre tentar executar o movimento Com o ombros encaixado E a máxima contração de peitoral Agora sim, vamos começar a detonar Olha o que temos aqui Um halter de 3kg Se você se acompanhou o treino de ombro do Gabriel Se viram o que aconteceu com esse halter aqui, né? Será que ele vai sobrar com 3kg no peito hoje? A gente vai tentar Eu já conversei com vocês sobre isso no treino de ombro Aumentar tempo sobre tensão Gabriel, a gente vai fazer o supino inclinado Até tua falha Dentro daquela técnica Vai combinar com o crucifixo Crucifixo com halteres Até a falha Dentro daquela técnica que a gente conversou E o teu intervalo Você vai pegar o pezinho de 3kg E vai manter o peitoral em alongamento A gente vai tentar fazer o que? Causar uma restrição de oxigênio nesse movimento Isso aqui O intervalo dele vai ser o alongamento Então o peito vai ficar estirado Não vai ter um fluxo de sangue adequado E a hora que ele voltar Isso aqui vai estar cada vez pior E a sensação de aflitação cada vez pior A gente precisa fazer com que o músculo passe por esse estresse Para que depois do descanso gere a adaptação E daí sim a hipertrofia Então a minha ideia para esse exercício aqui É mostrar para vocês um método diferente Eficiente e eficiente Que vai causar esse estresse E depois com certeza A adaptação que é a hipertrofia Vamos lá? Bem tranquilo A carga está boa para você Vai fazer isso aqui Não fica difícil Na técnica Não tem ombro Tem Controla mais a vc Sobe na técnica Sem o elástico Sem o aberto Empurra o peso Peito Volta para o colar Peito Volta para o colar Ótimo Segura E aí Já retorna Só para o mais Seguindo Veio Mais dois Pode fechar um pouco mais Mais dois Mais dois Mais um Pega um pouco mais 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 Quilinhas no máximo Não precisa mais que isso Vamos lá E fica aí 30, 35 segundos Dessa forma Respira Tranquilo Vai respirando Esquece a dor Isso aí 10 segundos Gabriel 10 segundos Seguindo Vamos lá Vai Isso Mais uma Bora Vamos lá Vai vai Pega um pouco mais Mais estendido Mais estendido Mais um lado Isso 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 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Você vai fechando, fechando, até o ponto de falar, tá? Aqui ele vai fechar, mas ele não vai chegar a parar lá em cima. Mas tem que fazer isso aqui, tem que fazer essa função aqui. Soltou. Guardou? Guardou? Vai fechando, vai fecha! 1, tem 4. Segura! Abre, abre, abre. Mais dois, mais dois! Vamos! Um, dois, um, fechamos o primeiro exercício, deve ter dado uns 4, 5 minutos aí, não sei, o tempo inteiro sob tensão, o que aconteceu? Você viu que o Gabriel sofreu com uma carga baixa, então a ideia é essa, uma intensidade alta, mas sem precisar de uma carga tão alta, porque eu quero proporcionar para ele um autoestima de intensidade, mas sem desgastar a articulação dele, né? É um atleta jovem, a gente tem com ele um futuro brilhante, então a gente quer uma longevidade dele no esporte. Como alguns me acompanham aí, eu sempre posto meus treinos, sempre gosto de carga, e hoje está sendo mais um dia de aprendizado para mim, que carga de 30kg eu usava para aquecer, que é o meu estado agora. É isso aí, a ideia era essa mesmo, quero ver vocês aí fazendo esse aquecimento aí. Próximo, espino reto agora, eu prefiro fazer com dumbbell, porque eu acho a barra um pouco colesiva, geralmente as rupturas do peitoral, que são bem comuns, acontecem na barra. Então eu evito, eu prefiro fazer com halter, ou fazer com a máquina articulada. Aqui a gente tem várias máquinas articuladas, mas eu optei aqui pelo halter, porque eu sei que a maioria do pessoal não vai ter essas máquinas, então vocês podem aproveitar melhor aí. Um detalhe bem importante aí, que não é ensinado nas academias, o pessoal quando entra, eu devia aprender isso, para quando for um cara forte, e treinar pesado como o Gabriel, não correr de prisão. É como iniciar e terminar um espino com o halteres, confere lá, olha. A hora que ele terminar, vai até a falha, ou solta o peso, ou devolve na coxa, né. Muito comum a gente ver isso aqui, o cara termina e despenca o peso lá de cima. além de fazer uma bagunça e quebrar os pesos, está correndo um sério risco aí. Entrola, não tem onda lá para baixo. Boa, Gabriel, olha só que interessante o peitoral. Cinco movimentos eu quero. Fácil, tá fácil. Nossa, meu Deus. Fez aí doze, quinze, fácil. Bora pôr um quarentinha? Segura com a boca. Isso. Segura com a boca. Segura. Segura. Sabe um pouco mais. Vamos. Três. Dois. Vai. Segura. Mais um! Segura! Fechou! Aumentar? Vai aumentar? Claro, né? Vou dar um cinquentinha, agora pra que ele morra ali entre 8 e 10 E já vamos jogar um drop na sequência Dois dropzinhos pra fechar bem o segundo exercício Isso! Forte! Vai! Isso! Forte! Controla! Peito! Peito! Segura! Vai entrar ajuda agora! Trava a volta! Três! Três! Vamos! Sumi na volta! Mais um! Vai em cima! Subiu! Abri! Vamos! Controla! Vai! Isso! Peito! Vamos! Três! Fecha o movimento! Fecha o movimento! Mais dois! Fecha o movimento! Mais uma! Bora! Mais uma então! Quero ver! Vai! Bora! Descora! Tá! Uh! Vamos! Bora! Mais uma então! Quero ver! Vai! Vai! Bora! Ah! Sensação única Dói, mas a gente gosta Finalizado o segundo exercício Drop Sistema fácil Todo mundo conhece Ideal pra quem treina sozinho Não teria ajuda naquelas últimas Igual o Gabriel teve ali comigo Mas na hora que falhasse Joga, pega mais um peso E consegue chegar aí um pouco mais Além da capacidade Explorar um pouco mais E você sempre trabalha assim Com pouco tempo de descanso? Sempre Quando a gente aumenta muito a intensidade Do tempo de intervalo Você acaba aumentando o tempo de treino Se o tempo de treino é longo A intensidade é baixa Você não vai conseguir ficar uma hora e meia Duas horas martelando desse jeito Então assim Busca fazer um treino curto e em alta intensidade A intensidade vai ser sempre inversamente proporcional Ao tempo de trabalho Mas você costuma, por exemplo, a fase muda o tipo de treino? Ou você trabalha assim tanto no pré-contest quanto no off? No off-season Você vai estar comendo mais A gente consegue trabalhar um pouco mais de volume de treino Então a gente consegue por mais exercícios E trabalhar por um tempo um pouco maior No pré-contest, a gente vai ter sexo com menos comida A gente quer perder gordura Mas a gente não quer perder massa magra Então a gente coloca um treino em alta intensidade Para mostrar para o corpo O estímulo de força que ele precisa daquela massa magra Ele tem que fazer a manutenção daquilo E a gente não dá um longo tempo para não acabar catabolizando O treino é catabólico Perfeito Vai crescer no distância Então no off-season um pouco mais de volume No pré-contest um pouco mais de intensidade Um pouquinho mais curto Então fizemos porção superior do pitoral Fizemos porção mais medial e um supino reto E agora a gente vai fazer um voador Poderia ser um voador ou um cross-fix no cabo Qual que é a ideia? A gente fez os supinos com alteles Que a gente acaba não fechando tudo Eu até limito você para fechar E um cross-fix, mesma coisa Um cross-fix eu pedia para você não subir tudo No cabo ou aqui no voador A gente vai poder agora fazer a contração máxima Magra bem o meio do pitoral Agora a ideia é a posição mais quadricular Então você vai fazer a mesma coisa Manter os ombros encaixados Estabilizar bem Tirar a ação do ombro e do pitoral E fazer bem o pico de contração É importante esse pico de contração E o segundo detalhe vai me mostrar isso aqui Um erro bem comum que o pessoal faz nesse exercício O que está acontecendo aqui? Eu vou conseguir pôr mais carga Eu posso até fazer essa fase final Só que a porção clavicular Que é o objetivo aqui Fecha Estou deixando de trabalhar Porque olha só Agora estica Estica o braço Olha só Estou deixando de trabalhar Para fazer esse queixo aqui Olha Flexiona Fechou né Isso aqui é bem comum A gente tem que ver o pessoal fazendo O que eu quero que você faça Só estenda o cotovelo agora Estendeu Olha o meu que está aqui né Então quando você flexiona Você deixa de trabalhar essa porção final Eu quero que você traga o braço estendido Aqui ó Entendeu? Essa é a contração final É a diferença disso Isso ó Você deixa de trabalhar um bom tanto Aqui se eu tiver Aqui se eu esticar É difícil O cachorro está ali para trás Porque você faz o perigoso Joga o braço para trás E pega o peito Bora Isso ó Maga fechadural A empunhadura aqui ó Mais ou menos na altura do mamilo A mão mais ou menos na altura do mamilo Aperta ele para o pico de contração Ó eu quero um, dois lá em cima Vem Um, dois Um, dois Vamos Esmaga Mantenha o ombro para trás Um, dois Um, dois Isso, aperta Controla a tua volta Aperta o peito Vamos amigos Vamos Um, dois Um, dois Aqui até o fim Até o fim Segura Um, dois Um, dois Um, dois Esmaga Mais dois Finaliza Segura a descida E Aí Aí Dá para a gente melhorar um pouquinho essa questão aqui tá Ó Que pesa o ombro Vai rodar E encaixar para baixo Tá É isso aqui Ó Só de arrumar a postura A gente já deu E aí Mais uma então, que saiu fácil. Vamos! Vai! 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 Vira aí, vira aí! Vira aí, vira aí! Vamos lá pra trás! Tá empedrado, isso aqui tá... Cheio de sangue! Acho que cheiro de cimento! Agora sim! Olha só! Eu sinto um pouco de falha aqui, no miolo. Eu sinto ele mais vazio que outras porções. A dificuldade de fazer o final ali, né? Vou ficar bem em cima disso ali. Que é bem essa fase final ali, que é onde a gente vai precisar fazer esse detalhe aqui. A maioria tem dificuldade superior. Sim. Eu consegui melhorar muito. Mas o miolo... Ainda tem dificuldade pra pegar no trem. Bora! Terceiro e último. Vamos lá! Vamos lá! Ok, vai, mais um. Vai, bora. Finaliza, finaliza. Dor que eu não sinto com carga. Quando você coloca carga, a gente começa a balançar, né? Usa a bola, a bola, o pump vem, mas você não sente igual porque você não ativa determinados pontos igual a gente está fazendo. São vibras diferentes, são ativadas. Sim, aham. Imagina o movimento mais explosivo aqui, você não está tendo essa contração final, né? Você é um cara que a gente já tem uma estrutura aqui. Então a gente vai pensando em detalhes para o seu jeito. A gente vai trabalhar com carga, a gente vai fazer o espino pesado, tudo. Mas para você hoje é muito importante esses exercícios de detalhamento. Tipo, alguém que está começando, não precisa ficar preocupado com isso. o cara vai fazer o espino mais pesado, o espino mais pesado. Tem que construir. Você já tem uma estrutura, então a gente vai ter lá que dando. Até porque para a Classic, né, você já vai sofrer para bater o peso. Então não tem porque a gente colocar uma massa muscular gigante em você para você ficar pesado. A gente vai pôr detalhes, né? Um feixe lateral de ombro, um feixe frontal de ombro que vai dar a impressão de um shape muito maior. Você vai parecer muito mais pesado do que o que o que é. Ombro, Gabriel, ombro para trás e para baixo. Vem. Vem na mesa. Alonga. Vai. Vai. Alongou, alongou. Vem. Então, a gente fez o supino inclinado, o supino reto, fizemos o voador pensando mais em feixe clavicular e agora a gente vai jogar algo para o peitoral inferior. O cross, a gente pode direcionar ele para várias porções. Dessa forma que a gente fez, a gente está direcionando mais para a porção inferior. Então, qual que é a ideia aqui? O Gabriel fica bem no centro, um pouco à frente da máquina, ele vai subir, as fibras não, o peitoral está macia. Então, ele vai subir, alongar na direção da fibra e vem fechando de cima para baixo, ativando a porção inferior. Não significa que só a porção inferior está sendo trabalhada, mas dessa forma a gente consegue dar uma ênfase maior nessa porção. Vamos, mais uma, vem. Isso aí. Pode dar raiva. O menino está empolgado, né? Vou ser obrigado por mais peso, então. Vem no peito, bora. Quatro, segura. Alongou. Vai. Vamos. Dois movimentos. Feito, feito, feito. Mais uma. Vai. Bora. Vai. Finaliza. Tira duas, tira duas. Tira duas, tira duas. Você ganha a pele. Alonga. Alonga. Segura. Agora aperta. Segura aqui. Alonga. Parou. Vem e aperta embaixo. Aperta. Alonga. Na postura. Parou. Volta. Vai. Vai. Alongou. Parou. Fecha e aperta. Agora. Alonga. Pausa. Pausa. Volta. Três dentes. Vamos, Gabriel. Vamos. Esmaga. Segura. Aqui. Segura. Segura. Vem. Vamos. Vamos. É a última. Segura. Parou. Fecha. Fecha. Agora eu sacaneei ele, né? Ele tirou onda comigo na última. Mas o que eu fiz aqui? Ele fez um drop. Como eu ia ficar uma carga leve pra ele, aquele final da transição do movimento, do final da subida pra descida, eu fiz ele pausar. Então ali que ia ter uma força elástica, eu tirei essa força elástica dele. Aí ferrou, né? É. Acabou as brincadeiras. Mas se conseguiu conseguir sentir muito o peitoral. Muito. É isso aí. Com a penile completa. Trabalhamos todas as porções, mas tem uma técnica que eu gosto de usar. Aproveitar que a gente tá do lado do Smith aqui, pra terminar de destruir uma série só, até morrer. E daí a galera vai curtir isso aí também. Também vou curtir. Bora. Pra finalizar o treino, já vai tá bem aquecido. Joga um Smith, o banco um pouco inclinado. Aí uns 30, 35 graus de inclinação. Carga que se o Gabriel tivesse no começo ali, ia fazer bem tranquilo. Então imagina que aqui eu acho que ele faria isso aqui com início uns 60, mas metade da carga com o supino reto dele, menos até do que quando ele tivesse descansado. Vou colocar ele pra fazer na cadência, na técnica, sem contra-exclusão. Então você vai segurar, deslizar o peso, voltar. A hora que eu sentir que começar a ficar difícil, eu venho aqui e tiro uma anilha. E aí você continua. Quem for tentar fazer isso, o segredo é não deixar falhar. Se eu deixar ele morrer, aí travou e não sai. Então assim, a hora que eu sentir que vai ficar difícil, eu já tiro uma. Sentir que ficou difícil, eu tiro mais uma. E daí a gente vai fazendo isso aqui, deixando ele numa situação difícil, de quase falha, por várias repetições, que daí a hora que começar a ficar difícil, eu tiro uma. Continua ficando pesado, e eu tiro mais uma e no final eu vou acabar com 10 cada lado. Desce devagar. Controla. Para aqui. Sobe devagar. Perceba. Pausou. Falta devagar. Parou. Começou a ficar difícil, eu já tirei. Começou a ficar difícil, eu já tirei. Parou, um, dois, empurra devagar. Vai, 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 eu quero dois. Segura. Parou. Vai. Vai. Não tem ombro. Parou. Vai. Vai. Agora acelera, do jeito que der. Vai. Vai, 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 vai Treino finalizado, vamos conferir as poses do menino e o shape. Agora, na verdade, eu ainda vou montar o treino dele, a gente fez esses treinos aqui pessoalmente. Já deu pra afinar um pouco a técnica, mas agora eu quero ter umas imagens dele pra voltar pra Curitiba, eu gosto de colocar as fotos, os vídeos dele no computador, e de lá pensar num treino, elaborado aí, cada grupo, os dias de descanso e tudo, pra gente ver a evolução desse menino aí. É que tá ruim porque o peito não fecha aqui. Tá, semi relaxado de frente, duplo bíspos de frente, segura, peitoral melhorado. Duplo bíspos de costas. Aí roda um pouquinho mais o braço, puxa mais o posterior esquerdo, segura, deita só um pouquinho e tronco. Aí. Abdominais e coxa. Romp do peito atrapalhando até pra... Então é isso aí galera. Demos aquele pump no peitoral do Gabriel. Espero que tenha gostado, espero que nossas dicas aí sirvam pra ajudar vocês a evoluírem. E aí Gabriel, o que que você achou? É, como eu já tinha falado no meio do treino, o Pacho, técnicas que eu nunca usei, sempre treinei muito com carga, e eu tô tendo um pump agora que eu nunca tive. Ainda mais agora olhando no espelho, fazendo avaliação. Eu tava de camisa antes, não dava pra perceber. É uma coisa totalmente diferente. Então espero que tenha ajudado vocês assim como me ajudou. Deixe seu comentário se gostou, sua opinião sobre o nosso treino. Deixe seu like e se inscreva no canal. Valeu galera, até a próxima.